Porque tudo o que acontece no Palmeiras é registrado por um figuraça, né, Milena? É assim, Claudinha. Além de torcedor fanático, César Greco é o fotógrafo oficial do time. Aí aproveita, né, Lu? É, com certeza, Milena. Mas seguir os passos dos jogadores, olha, é apenas uma das muitas faces dele, viu? Ele sempre participa do treino, tá no meio dos jogadores ali na rodinha. Eu posso dizer assim que eu sou um bom carregador de piano. Muito raçudo, com muita vontade. Ele vai lá às vezes com a gente bater uma bolinha e é sempre bom porque a gente tira os suquinhos dele. Tem até o nome bordado no uniforme. Mas calma, palmeirense, você não tá maluco? Esse César Greco aí não é um novo reforço desse pacotão que veio no Palmeiras? Às vezes eles dão uma frezinha de chá pra gente dar uma brincadinha e tal, mas bola mesmo é com eles, é óbvio. Ele até faz parte do grupo, mas quando o treino começa pra valer, ele assume a verdadeira identidade. César Greco é o cara que fica espionando os atletas à espera do flagra. Mas não tem jeito, sempre que pode, mesmo com as câmeras nas mãos, ele sempre faz umas embaixadinhas, umas gracinhas. Ele é teimoso, ele acha que porque ele não tinha empresário, que perseguiam ele, que jogavam na posição dele era filho do diretor e por isso que ele não jogou futebol. César é o fotógrafo oficial do Verdão, um cara profissional e apaixonado ao mesmo tempo. No meu caso eu vim daqui bancado, eu sou um torcedor palmeirense. Um torcedor que tem o privilégio de viver ao lado do time e registrando tudo o que acontece. Você viaja com os caras, é aquele, o Palmeiras vai jogar e eu vou. Exatamente. O Palmeiras vai jogar e eu vou, eu vou com muito gosto, com muita vontade. Ele até faz umas fotos para os amigos, mas o negócio dele é o clube. No site oficial, no Instagram do Palmeiras, onde tem foto, a culpa é do César. Ele fotografa os jogos, os treinos, as contratações e por causa disso aí, esse ano o homem está trabalhando, viu? Essa pré-temporada, esse início de ano, realmente está sendo um absurdo, assim, porque muitos jogadores chegando, né? Muita coisa acontecendo. Há seis anos no clube, César tem muitas histórias para contar e a maior delas ele transformou em um livro. Como conviveu com o Marcão nos últimos anos da carreira dele, César tinha um grande arquivo e teve a ideia de imortalizar o ídolo e amigo. Quando eu vi esse material e a oportunidade de lançar um livro de fotos dele, eu falei assim, puxa, é um sonho realizado, né? Mas além de publicar um livro de fotos do Marcão e ser o fotógrafo do Verdão, César tem um segredo que poucos conhecem. Agora a substituição. Sai o fotógrafo e entra uma espécie de músico. É o gaiteiro do Palmeiras. Se liga. Então eu assisti aquele filme célebre, né? O Coração Valente. Assisti no cinema, gostei demais. Foi algo assim que mexeu muito comigo. É praticamente assim uma espécie de William Wallace do Verdão. E a partir daí ele não parou mais. Tem até o quilte, aquele saiote tradicional dos escoceses que tocam a gaita de fole. Por que que usa o saiote? Por que que usa o quilte? Na verdade é uma coisa de muitos e muitos anos. É uma tradição. Uma vez o César fez até uma performance quando o Felipão era o técnico do Palmeiras. Nasquei um bigodão assim e coloquei o kit meio que por cima da roupa de futebol e entrei tocando e foi uma farra, foi uma diversão. O curioso é que o César não é o único fotógrafo de time de futebol metido a músico. O Esporte Fantástico já mostrou também as habilidades do rival. Você sabe que o fotógrafo do Corinthians também é músico, não? Pois é, sei sim. O Daniel é muito meu amigo, assim. E a gente se dá muito bem. E ele, eu sei disso, ele gosta, adora Beatles, né? E eu só não sei se ele sabe que eu toco gaita, mas agora vai saber. Ele, os jogadores e toda a torcida. E quem sabe a música estridente da gaita de fole do fotógrafo não inspire o time palmeirense a ter também o coração valente. Eu tenho certeza também que o Palmeiras, ele tem esse espírito, né? Seja com a máquina fotográfica ou se o Verdão precisar também, com a gaita de fole. Não existe coisa mais valorosa na vida do que o nome da gente. E eu honrando o meu nome, trabalhando, por exemplo, para o Palmeiras, eu também tô honrando o Palmeiras.